Esse é um ônibus da MP Turismo, olha a roda dele, percebe-se que é um Mercedes pelo logotipo da roda, e é um volário DW9. Esse é aquele neobus que eu mostrei no outro vídeo, e aqui um Buscar Urbano em bancos de modelo roloviário, pelo modelo urbanos que existiu no Rio de Janeiro por volta do ano 2000, 2001, e, sendo que atrás, o vidro traseiro, em vez de ser a janela de vidro normal, eles fizeram a traseira imitando ônibus rodoviário. E várias cidades brasileiras, e várias cidades brasileiras, e essa padronização. É um 16.210, eu ou dois, aquele motor que está roubando um tempo, da Volkswagen, tem um Jotur. Aqui é o mascarelo da excursão que eu estou fazendo, Marco Polo, o Volvo, que viaja o GV1150. É um paradiso, é um paradiso antigo, porém, nota-se que é um carrão. Aquele ônibus motor Volvo, ele tem dois eixos na primeira roda de traseira. Agora, a segunda roda, é uma roda dianteira. Um B10M. Um B10M, aquele motor que... que teve no Storin da Belém da Rio, no 484, aquele motorzão. Aquele motor que tinha dois 484 automático. e... roda... é um Bodoar. da... da... da Vio. e é isso aí. E aí